Você já percebeu que talvez os maiores inimigos na estrada até os seus objetivos são justamente aqueles que moram dentro de você? Mente autopunitiva, crítico interno, sabotador, e que tal aquela partezinha, uma subpersonalidade muito severa que fica colocando você para baixo? Todos esses pedacinhos nossos podem atrapalhar o nosso crescimento, mas você pode encontrar formas de superar essas dificuldades que brotam do mundo de dentro. Eu quero convidar você a estar comigo do dia 6 de março até o dia 14 no workshop online totalmente gratuito chamado A Tríade da Excelência. Uma jornada de autotransformação a partir de três grandes estradas, a PNL, Programação Neurolinguística, o Coaching e a Filosofia. PNL vai nos ajudar a entender como o cérebro pode nos fazer chegar a maiores resultados. O Coaching pode nos ajudar a perceber as estratégias mentais que levam-nos do ponto onde estamos ao ponto onde queremos chegar. E a Filosofia, aliada a ideias da inteligência emocional, nos ajudando nos relacionamentos. Aristóteles já dizia que viver não é viver, viver é conviver. Não dá para ser feliz sozinho. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Vamos caminhar sempre com outras pessoas. Enfim, tudo isso pode nos ajudar a chegar onde queremos chegar. E assim sendo, viver a vida que merecemos. Você quer aprender, crescer e mudar? Esteja comigo no workshop online gratuito, A Tríade da Excelência. Aguardo você. Clique aqui, faça já a sua inscrição. E divulgue com outras pessoas que também merecem receber esse presente. Você pode fazer diferença. Lembrando que biografia não é destino. Como dizia Jim Rohn. Biografia é aquilo que você escreveu da sua história até o dia de hoje. O destino é o que você começa a escrever a partir de agora. E você merece um destino muito feliz. Vem comigo. Vem comigo.